Pra muita gente teve que ser um olho no jogo, outro no trabalho. Algumas lojas da 44 não fecharam as portas e continuaram atendendo normalmente. Vou trabalhar, mas torcendo. Teve também quem fechou a rua pra ver o jogo. Um grupo de amigas parou o trabalho pra assistir o jogo no shopping que fica no terminal rodoviário de Goiânia. A gente trabalha na 44 e durante o jogo a gente fechou pra curtir um pouquinho, né? Só torcer e ir embora! Quem seguia a viagem estava mais preocupado em matar a saudade da família. A ansiedade pra chegar em casa é maior. É, mas infelizmente não foi desta vez que o grito de vitória saiu da garganta. Depois de uma partida inteira sem gols, o jogo foi para a prorrogação, que terminou em empate, um a um. E na decisão por pênaltis, foi a Croácia quem levou a melhor e tirou o Brasil da Copa. Quem se reuniu com amigos nesse bar da capital admite a grande decepção. A intenção era comemorar, juntou a galera, os amigos, mas infelizmente não foi. Onde é que tá o coração apertado? Triste, muito triste. Eu não chorei aqui de vergonha, pra te falar a verdade. Mas muito triste. Mas apesar da tristeza, bola pra frente. O jeito foi buscar consolo na música e na companhia dos amigos. Altação e altíssimo. Continua a festa! Em outros bares, a festa, que deveria ter seguido noite adentro, acabou mais cedo para a maior parte dos torcedores. Muitas mesas vazias, antes do esperado. A última vez que o Brasil ganhou eu tinha 5 anos de idade, então 20 anos depois eu queria ver o Brasil ser campeão. Agora é se refazer da decepção e preparar o coração para o próximo mundial. Daqui pra frente é seguir a vida, como sempre, né? E Brasil é que você vai nos Estados Unidos, México e Canadá. E Brasil é que você vai nos ajudar.